Bom dia, bom dia, bom dia de bênção, bom dia com muita alegria, sempre declare bom dia, receba bom dia das pessoas, porque assim você está plantando para colher bênção sem medida na sua vida, no nome de Jesus. Não minta para ninguém, não fale mentira, em nome de Jesus, fale sempre a verdade, para que você possa ter um dia abençoado, não habilite o diabo, a mentira habilita o diabo, o enganador. Então, em nome de Jesus, fale a verdade com as pessoas, seja verdadeiro, e assim você está amando a Deus, vai manifestar, estude o poder de Deus, milagres vão acontecer na sua vida, e você vai ver as coisas a acontecer de forma sobrenatural. Olhe para o céu e declare o nome de Jesus no dia de hoje. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém.